É isso, amigos. Como vocês devem ter visto no último episódio, eu consegui pegar meus primeiros fragmentos aqui na nossa saga do Nubial Pro em servidor público sem amigos. E eu já tô com 3.500 de fragmento, porque eu já consegui aí despertar o primeiro ataque da minha fruta magma, mano. Tá muito top. E sem falar também que liberou aí o acesso pra eu poder andar sobre as águas com a minha fruta, né, meu? E com a fruta magma agora aqui, a gente não consegue mais morrer pra água. Isso facilita muito pra poder finalizar o Cia, caçar Cia, farmacia de todo jeito aqui no segundo mundo. Então pra isso, o que eu vou fazer na saga de hoje, tá? Primeiramente eu vou resetar aqui meus status. Vou tentar ver se eu consigo usar um código aqui, ó. Se quiser usar esse código aí também. Não sei se tu já usou. Noob underline refund. Tá inválido. Deixa eu ver se eu acho outro aqui, mano. Pronto, procurei outro código. Eu vou ver se esse aqui tá funcionando. Deixa eu dar aqui. Sub 2, gamer, robot, underline, reset 1. Deu certo, mano! Beleza! Aqui, ó, pode observar. Um reembolso aqui que a gente consegue fazer. Zerado com sucesso. Mano, nesse momento que eu vou fazer pra poder usar aqui a minha fruta no máximo. Vou deixar todas as minhas estatísticas em fruta no momento, tá? Só pra tu ter uma ideia, o meu estilo de luta tá com 285. Precisa de 300 pra poder pegar aí o super-humã, que vende lá naquela ilha. Mas no princípio eu não quero pegar super-humã agora. Então dá pra eu usar aqui tudo em fruta. Isso vai me ajudar demais a finalizar os NPCs pra poder caçar cia, entre outras coisas. Até mesmo me proteger aí dos PVP com os moleque, né? Então já que eu tenho 2.200 de estatística, vou colocar 2.200 em fruta, mano. Tô cagando, bicho. E o resto vou colocar em defesa, que aí facilita a minha vida. O que aconteceu aqui, bicho? Mano, que burro que eu fui, velho. Eu coloquei, era pra ser 1.200, mano, em fruta e 1.000 em defesa. Agora eu tô lascado, mano. Tenho pouca vida, mas eu também, minha fruta tá batendo aqui. Ah, beleza. Vou deixar assim, por enquanto, né? E aí vou começar a farmar e o que vier aí de farm, de estatística, de level, eu vou colocando na minha defesa. Mas pelo menos agora a minha fruta tá muito, muito forte. O que eu vou fazer no vídeo de hoje? Conforme você já deve ter visto aí lá na minha aba da comunidade do YouTube, eu fiz uma pergunta pra vocês sobre o que eu tinha que fazer. Se eu despertava minha fruta magma ou se eu ia correndo atrás da minha... Mano, agora que eu fui ver, bicho. Se eu não coloco meus pontos de estatística em soco, a minha energia fica muito fraca. Eu vou ter que dividir aí os meus pontos de estatística, tanto em soco como também em defesa. Eu tô forte na fruta, mas a minha energia tá muito fraca. Não cometa esses erros, o mesmo erro que eu cometi não, tá, amigos? O que eu vou fazer no vídeo de hoje, então? Se vocês lembram, mano, eu girei uma fruta aí na... Nos últimos vídeos eu consegui encontrar a fruta Blizzard, mano, no giro. Que por sinal, vamos lá girar uma fruta de novo? Vai que vem uma fruta forte, né? E no momento de hoje eu quero usar essa fruta Blizzard aqui pra poder pegar a fruta burburinho. Tem um moleque vindo ali, mano. Deixa eu ver se eu já coloco aqui. Vamos ver se ele vai querer finalizar eu, né, bicho? Não, de boa. Passou, passou na paz. Passou na paz, segue o nosso caminho, né, amigo? Então, conforme vocês devem ter visto, mano, eu tenho aqui a fruta Blizzard no meu inventário. E eu quero pegar a poli v2. Só que pra eu poder pegar a poli v2, eu preciso ter a fruta burburinho aqui no meu personagem. E sem falar também que eu tenho que ter a minha poli v1 com 180 de maestria. E eu já tenho aqui, ó, 180 de maestria. Nesse momento eu só preciso agora encontrar a fruta burburinho. E vai ser um pouco difícil encontrar a fruta burburinho pra trade. Mas, conforme eu disse pra vocês, eu tenho uma fruta aqui que vai dar uma ajuda muito grande, que é a fruta Blizzard. Então, hoje eu vou tentar entrar em vários servidores públicos e tentar fazer a trade com a molecada, né, mano? Vamos lá, então, gerar uma fruta. Vai que vem a fruta burburinho, né? É bom que a gente não perde a nossa fruta Blizzard na trade. Mano, manda embaixo também nos comentários o que você acha que a fruta burburinho ela vale, mano. Será que vale uma Blizzard? Ou será que eu posso pedir algo mais aí, mano? Além, por exemplo, da fruta burburinho, posso pedir outra fruta junto com ela pra poder pagar com a Blizzard, né? Eu acho que a Blizzard é mais cara do que a fruta burburinho, né? Deixa eu dar uma olhada aqui o que tem na loja pra ver se vai vir aí uma fruta boa. Se eu já posso comprar também. Vai que tem uma fruta burburinho aqui. Eu já compro ela, né, meu? Não, fruta barreira. Buda. A burburinho tá aqui, a relâmpago, mano. Não tem fruta boa na loja, bicho. Ou seja, mano, eu acho que o giro aqui vai ser muito ruim. Mas vamos girar. Vai que vem a fruta burburinho. Se vier, mano, é sorte demais. E aí eu vou conseguir guardar aí a minha fruta Blizzard. Moleque, tá ali. Mano, sabe qual que é o bom desse lugar aqui, ó? É que diferente do primeiro mundo, essa zona aqui, ó, é PVP desativado, mano. No primeiro mundo, eles tinham que arrumar aquela zona lá. Porque os moleques, eles compram a fruta e pode ser finalizado por qualquer um naquele lugar, bicho. Muda esse negócio aí, ó, Blocks Fruits. Meu Deus do céu, cara. Vamos lá girar a fruta, então. Vamos ver o que vai vir. 137. Mano, caramba, bicho. Essa conta nossa tá com muita sorte. Olha que fruta que veio, cara. Uma Spider, bicho. Que top, mano. Fruta muito da hora. Sai daqui, moleque. Já vou armazenar. E beleza, mano. Olha, temos pelo menos duas frutas muito boas agora, mano. Spider e também temos agora a fruta Blizzard. Será que a gente vai conseguir pegar uma fruta burburinho na trade? É um grande momento, né, mano? Tô aqui no servidor público com as molecadas. Nem sei que servidor é esse, mano. Se é que o servidor gringo... Vamos ver. Eu quero fruta Blizzard, mano. Deixa eu mandar aqui na mensagem pro moleque. Não, eu quero... Eu quero burburinho, mano. Beleza. Mandei a mensagem aqui, ó. Quero fruta burburinho. Será que eles vão me dar, mano? Fruta burburinho. Vou colocar aqui uma fruta Blizzard pra ver se ele vai... Pata. Não, eu quero burburinho, mano. Relâmpago. Relâmpago Marquinhos. Terremoto. Não. Relâmpago. Quero relâmpago, boneco. Manda relâmpago aí, cachorro. Barreira, terremoto e pata. Vamos ver se ele vai ter. Acho que ele não vai ter fruta relâmpago, não. Vou pular aqui. Vamos ver. Alguém tem relâmpago? Chega aí, mano. Me dá uma fruta relâmpago pra trade, bicho. Dou Blizzard na fruta relâmpago. Vai. Vamos ver se vem. Relâmpago, Dan. Relâmpago. Vamos ver se alguém quer uma pata. Não, eu quero pata não, mano. Eu quero fruta relâmpago. Eu quero pegar minha Poli V2. Vamos ver se alguém chega aí. Ó, tem um molequinho vindo ali. Talvez vai, mano. Caramba, três meses pra chegar. Caramba. Meu Deus. Caramba, bicho. Demorou três meses pra ele chegar. Vamos ver, mano. Vai. Põe uma relâmpago aí. Vamos ver se tu vai conseguir fazer uma trade comigo. Eu quero fruta relâmpago. Dá uma barreira? Não, mano. Não, mano. Não, 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 não. Eu quero relâmpago, boneco. Vamos ver aqui. Vai, vamos ver se ele vai... Ah, eu quero... Eu dou blizzard, mas eu quero uma fruta relâmpago. Vamos ver se alguém tem relâmpago. Vamos ver. Me dá uma fruta. Esse aqui tá pedindo fruta porque não tem relâmpago. Pronto, entrei em outro servidor público. Nesse momento eu vou mandar mensagem aqui no chat pra um moleque cadar também, mano. Se alguém quer fazer trade. Vamos ver aqui. Vou blizzard na burburinho. Alguém? Vamos ver se alguém vai me responder aqui, né? Nesse momento, mano. Vamos ver se alguém vai responder. Tomara que eu consiga encontrar. Sem falar que eu acho que a blizzard ainda é mais cara do que a burburinho, né, cara? Deixa eu ver aqui quanto que é. Eu acho que a blizzard... A burburinho tá aqui. Mano, eu acho... É, vai. Mas acho que ficaram as purelas. Vai, relâmpago, pô. Blizzard. Ó, o molequinho... Mandei alguém trade e o molequinho veio. Vamos ver. Vou colocar a minha blizzard. Então, vai lá, mano. Se tu tiver burburinho... Ah, massa não, cachorro. Massa não, mano. Ó o moleque se amostrando, bicho. Deixa eu ver se ele tem burburinho. Tem relâmpago. Eu tô falando bamburinho, mas acho que as molecadas só conhecem como relâmpago, né? Tem relâmpago? Fala que tem relâmpago. Lanita Quars. Fala que tem relâmpago, por favor. É, não. Deixa eu ver aqui. Dou... Vamos lá. Dou blizzard na relâmpago, mano. Alguém vai, 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 por favor, mano. Tá caindo lágrima do meu rosto. Como assim, bicho? Vai, vai, vai. Dou blizzard na relâmpago. Mano, ninguém tem relâmpago. Mano, ninguém tem relâmpago nesse jogo? Não é possível que é uma fruta que ninguém tem. Não é possível, mano, que antigamente a blizzard valia tanto e ninguém quer uma blizzard, bicho. Vou ter que entrar em outro servidor, então. Não é possível. Os moleques estão cagando pra mim a blizzard aqui. Olha, acho que esse moleque sentou. Vamos ver se ele vai querer. Mano, vai, vai. Me põe um relâmpago aí, seu cachorro. Ah, tu tá de brincadeira comigo. Olha as frutas que esse moleque tem. Põe relâmpago aí, cachorro. Relâmpago, Marquinhos. Vai, põe um relâmpago, Marquinhos. Só tem essas... Não. Ah, mano, eu quero relâmpago. Vou ter que entrar em outro servidor público pra ver se as molecadas vão ter. Olha, esse aqui sentou. Vamos ver se ele vai ter relâmpago. Vai. Quero relâmpago, cachorro. Fênix? Não. Não, 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 não. Terremoto também não. Ah, mano, os moleques não tem relâmpago, bicho. Você é louco, mano. Tá, vou entrar em outro servidor. Vamos ver se eu consigo encontrar. Eu tenho que encontrar relâmpago nesse vídeo, mano. GG, entrei em outro servidor. Mano, já mandei a mensagem. Tem um moleque aqui que tá aqui. Acho que vai ter burburinho. Vamos ver. Van Super Luke. Vai lá, mano, me dá uma bliza aí, ó. Me dá um burburinho aí, vai, mano. Relâmpago, bunianco. Me dá uma... Uh, bunda, bicho. Mano. Caramba, fiquei tentado nessa bunda. Mas eu quero relâmpago, mano. Não, não quero ter de burburinho. Mano, moleque. Caramba, mano. Tá me humilhando, cretino. Olha só porque... Vai. Eu quero um burburinho, vai, mano. O moleque se amostrando aqui, mano. Tá aí, ó. Blizzard. Caramba. Vamos lá. Olha a pose do moleque. Me dá a Rambo aí, cachorro. Ah, mano. Põe uma Rambo. Só quero uma Rambo só. Burburinho, por favor. Põe uma Rambo aí, mano. Na pose do moleque. Nem vou falar o que ele tá fazendo, mano. Eu não quero isso. Quero uma Rambo. Põe. Meu Deus, é impossível. Não tenho. Ah, desculpa aí, amigo. Alguém tem Rambo. Por favor. Pronto, amigos. Consegui encontrar alguém que vai fazer a trade da fruta estrondo comigo, meu amigo. O nome dele aqui é Lucas, olha. E ele vai fazer, mano. Caramba. Por um momento, eu achei que eu nunca ia conseguir encontrar alguém pra fazer a trade comigo. Deu certo. Valeu, Luquinhas. Obrigado, amigo. Vai ajudar muito nós nessa saga em busca da Poli V2. Como também eu encontrei alguém pra poder me ajudar, eu tô ajudando esse menino aqui, ó. Ele queria a fruta Spider. Tá aí, mano. De presente pra você, a fruta Spider. Olha aí. Eu consegui encontrar a minha fruta Relâmpago na trade e eu fiz uma trade com o molequinho que tava precisando da fruta Spider. No final, mano, acabei ficando com umas frutas até que interessantes no inventário, ó. Agora eu tenho a fruta Love, também tenho a fruta Escuridão e também tenho a fruta do Gelo. E sem falar que agora eu já tenho a fruta que eu precisava, mano. Fruta Estrondo já está no meu inventário. Nesse momento, eu consigo já ir atrás da minha Poli V2. Mas até lá, eu vou tentar liberar aqui os ataques da minha fruta Magma e tentar também aí, ó. Despertar os ataques que ainda faltam quando eu tiver com ela completa. Aí sim, eu vou conseguir pegar a minha Poli V2, amigão. Apesar de toda dificuldade e apesar de ter entrado em vários servidores, eu consegui até que, enfim, encontrar alguém que fizesse a trade comigo com a fruta Estrondo. E no próximo vídeo aí, vamos atrás da nossa Poli V2. Sem mais, até o próximo vídeo. Valeu! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.